Fala aí rapaziada, tudo tranquilo pro segundo episódio da série do Focão Ai Calica, vamos turma, vamos, vamos pra cima, vamos mexer no Botafogo, vamos mexer na estrutura, elenco Segundo episódio, temos muito trabalho a fazer aqui, nós tem coisa pra caceta pra fazer nesse negócio Rapaziada, muito jogador pra definir o futuro, a gente acabou de chegar no clube, Luiz Castro acabou de chegar, sentou Primeiro episódio foi definir os objetivos, conversar sobre o que eu quero, o que a gente espera, né Que vai acontecer nessa primeira temporada, e é básico, é bem reto e claro, qualificar esse elenco pra conseguir ficar entre os seis primeiros E buscar libertadores na segunda temporada, tá bom? Primeira temporada é só ficar entre os seis, só o caramba, é difícil, né O negócio é primeiro não voltar pra série B e depois ficar entre os seis primeiros, então vamos pra cima O elenco, como eu falei, eu acho mediano pra fraco, tem que melhorar muita coisa Obrigado todo mundo que tá comentando nos episódios aí, dando dicas de contratação No meu Instagram, tá bombando a rapaziada, mandando lá E mano, é importante você me seguir no Instagram, que eu faço votação, tá ligado? Eu coloco lá, rapaziada, devo contratar o Juninho? Sim ou não? Aí a galera coloca sim ou não E a galera que escolhe, então, claro nos comentários também, mas Instagram é importante, fechou? Bom, vamos pra cima? Vamos Só antes, deixa eu só dar um recadinho rápido pra vocês, nosso patrocinador aqui, vamos pra cima Rapaziada, é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês aqui A nossa parceira do canal pra você que quer comprar jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 aí, né? Que tá um absurdo os jogos do Playstation 5 aqui e também Xbox, claro Todos os Xbox tem jogos aqui na loja e é o seguinte, rapaziada Os preços são muito, muito bons, não é porque é parceiro nosso não, mas é porque realmente o preço é metade Se você comparar com as outras lojas aí, os preços do, principalmente dos jogos de Playstation 5, Xbox, né? Os novos aí, você vai ver que o preço tá muito em conta aqui, ó Tem também cartões da PSN, Xbox Live Gold, tudo isso pra você no primeiro link, no primeiro comentário fixado Da nossa parceira N17 Games E mano, como você pode ver aqui, eles ainda tem o PES 2021 Corre, você que não comprou o PES 2021 pro Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Corre, porque você está ligado que tá acabando no mercado, né? Acho que todas as lojas já tiraram o PES 2021 de circulação E a N17 Games tem aqui pra vocês em, mano, em mídia digital, mano Lembrando, todos os jogos são mídia digital, tá? Você recebe o mais rápido possível, tem os lançamentos aqui, ó, o novo COD Enfim, FIFA 22 também, pra quem gosta, quem é Fifeiro aqui no canal, tá aí, ó FIFA 22, Playstation 4, Playstation 5, tudo isso, mano, tudo isso Pagamento no Pix, no boleto, no cartão de crédito, enfim Pagamento da forma que você quiser, mano E rapaziada, na hora de você for finalizar a compra, na hora que você vai finalizar a sua compra Eu peço, por favor, não esquece desse detalhe Você ainda ganha um desconto de colocar o meu cupom, tá? Não esquece, eu te apresentei a loja, né, irmão? Então, nada mais justo que você vir aqui, ó, tá vendo aqui onde tá o cupom? E digitar, é só fácil, mano, é só digitar o Nandulek aqui, meu nomezinho bacana E clicar em aplicar e já era, você tem um cupom de desconto E você vai tá me ajudando também, né, a rapazeira da loja vai saber que você veio pelo canal, fechou? NZ7 Games, pode confiar, é nóis, Nandão Garante pra vocês Você que não comprou o PES 2021, corre, irmão, que daqui a pouco vai acabar Então, é isso mesmo, usa o cupom lá, esquece não, valeu, é nóis É isso aí, recado dado, é hora de começar a limpa no Botafogo, a organização desse elenco, tá? Vamos chegar com o pé na porta, irmão, vamos ver como é que é, o que vocês querem, o que não querem Eu conheço um pouco do elenco do Botafogo, muitos desses daqui eu não conheço Vou ser bem sincero pra vocês, então eu peço paciência caso eu esteja falando algo errado de algum desses jogadores Vocês comentam, não, não, esse aí não é ruim, não, esse é bom, entendeu? Agora se eu falar que um é bom, você fala, não, não, esse não é bom não, não, esse é ruim Deixa sua opinião, mano, que é importante, como eu falei, eu não conheço 100% o Botafogo Um ou outro jogador eu conheço, mas a maioria eu vou ser bem sincero que eu não conheço não, mano Acho que uns 70%, uns 50% do elenco do Botafogo eu não conheço os jogadores A gente vai precisar de vocês aí pra comentar Vocês podem ver, eu vou tirar minha câmera da frente aqui pra vocês verem a questão do salário Bom, vamos lá, vamos primeiro de tudo conhecer os nossos jogadores que a gente vai trabalhar, fechou? Vamos lá, por posição por posição, como eu já falei desde o primeiro episódio pra quem acompanhou E lembrando, tá, rapaziada, esse episódio batendo 1.500 likes eu solto mais um ainda hoje Então, mano, é de graça pra clicar no like E se você não é inscrito, clica no botãozinho, ajuda a nós que é de graça também Tudo é de graça aqui no canal, você não paga nada, tá ligado? Só que clicar no like, clicar no botãozinho de inscrever ajuda demais, fechou? Vamos lá, como eu falei no primeiro episódio, tá É... eu acho o elenco muito inchado O que é um elenco inchado? É grande, mano Tem muito jogador e vamos ser sinceros A maioria aqui a gente não vai, mano, não vai chegar a ser bons jogadores, tá ligado? É... a gente precisa, o Botafogo precisa pensar grande E a gente precisa desfazer um pouco de jogadores, tem muita gente Ó, a gente tem ali, pra transferência nesse momento, apenas 3 milhões e meio de reais É muito pouco, né E pra salário, 2 milhões e 400 mil euros só de salário A gente não tem nenhum patrocinador ainda no momento, então Precisamos melhorar, né E precisamos cortar salário, cortar gasto E aí, contratar... contratações pontuais que vocês pedem, tá bom? Vamos pra cima Vamos começar pelo gol, tá? Eu confesso pra vocês que desses goleiros eu só conheço o Gatito Fernandes E um das posições mais pedidas pra contratação foi um goleiro O Botafogo quer um goleiro, a torcida quer Pelo menos que me pediram no Instagram, né Falaram, então... Mano, vamos lá A gente tem o titular, Gatito Fernandes Não precisa falar nada sobre ele Porém, ele tá com 32 anos A gente precisa começar a pensar, né Num reserva altura pra começar a brigar por ele ali Porque é pra não deixar ele ficar acomodado, tá? Essa é a realidade Então a gente vai buscar um substituto Um reserva, talvez Não nesse primeiro momento Porque tem posições mais carentes Mas tá aqui o Gatito Temos de segundo Segundo goleiro Quem que é ele? Douglas Borges 71 de over 30 anos Ou seja, um cara com 30 anos Com 71 de over Não vai evoluir mais Não faz sentido ficar aqui pagando salário Pra um cara que não vai evoluir mais E vai tomar vaga, talvez, de um garoto Que tem potencial Ou de um outro Que chegue com mais... Com mais moral Deixa eu sair sem querer aqui Vamos lá? Então vamos lá, rapaziada Douglas Borges, tá? Quanto ele tá valendo? Ele tá valendo 215 mil reais Ajuda se eu conseguisse vender ele Tá? Ele ganha de salário 1 milhão e 600 mil reais por ano Lembrando que os salários são por ano, tá? E aí a gente divide por 12 meses aqui Mas quando for... É... Quando for conveniente Então, no momento 1 milhão e 600 reais por ano Pra um goleiro que... De 30 anos com 70 over Desculpa Mas não faz sentido Então, primeiro Na lista de dispensa É ele, rapaziada É ele Vou colocar a venda É... Lista de transferências Douglas Borges, tá bom? É... Eu prefiro dar chance Pra um moleque mais jovem Temos Diego Né? Ele ganha de salário 1 milhão e 400 mil Por temporada Mais de 1 milhão de reais por ano Custa o Botafogo Jovem promessa 22 anos Ok Esse aqui Eu não tenho o que reclamar É jovem promessa Apenas 22 anos Tem futuro Tem um futuro A gente vai dar a chance Pra ele jogar no Botafogo Tá bom? Então ele... Por enquanto ele fica Temos terceiro goleiro É o Tomate Tomate tem quantos anos? Ah... 18 anos É mais jovem promessa Do que o próprio Diego, mano Legal o Tomate, rapaziada Eu não sei se ele é bom ou não Vocês comentem aqui Mas eu tô olhando pelos... Pelos números que tá aqui Tá bom? Tomate 69 de Uber Com apenas 18 anos Tem um potencial E o valor de mercado De 4 milhões de reais Caramba, ele vale uma grana, mano Todo mundo vê potencial no Tomate Tá bom? Tomate é... É brabo E ele ganha um salário De 1 milhão 167 mil Por temporada Deixa eu dar nada Quanto isso custa Vai, 1 milhão 160 mil Ah... Ele tá ganhando por mês 96 mil reais É um salário baixo Né? Pra um clube da Serie A Eu vou deixar o Tomate E o que eu vou fazer? Gatito fica Douglas vai ser vendido E o Diego vai ser emprestado Tá bom? Não, acho que é melhor eu emprestar o Tomate E deixar o Diego que é um pouco mais experiente, né? Se bem que o Tomate valoriza mais Tomate Enfim Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou emprestar o Diego Rapaziada Vocês comentem aí Se vocês acham que eu devo fazer essas coisas ou não Tá bom? É... Vamos colocar lá na lista de empréstimos Vamos emprestar... Por que você vai emprestar, né? Porque ele pode ir pra um clube Da Serie B Da Serie C Evoluir e depois voltar grande A gente vai testar o Tomate Eu vou dar uma abordagem pro Tomate E o Gatito Fernandes nessa temporada Tá bom? Zaga Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zagueiros Eu gosto de trabalhar com 5 Ainda mais que a gente não vai disputar Libertadores Não vai jogar a Sola Americana Não tem mais nenhum campeonato Só a Copa do Brasil e Brasileiro 4, 5 no máximo pra mim tá bom Então vamos dar uma analisada nesse elenco aqui É... Primeiro, o Victor Cuesta acabou de chegar Não tenho nada pra falar Veio ganhando um salário pesado, hein? Eu não sei não O John Tex que fez essa contratação aí 6 milhões, 170 mil Ele tá ganhando por mês 514 mil reais O Victor Cuesta que veio do Inter É uma grana, né, rapaziada? Mas ele vai ficar porque ele acabou de chegar E é um bom zagueiro De nível de Campeonato Brasileiro Canu Eu acho muito, muito bom o Canu 24 anos, jovem promessa Sabe quantos anos tem o Cuesta? 32 aí Eu não acho que vale muito a pena o Cuesta Mas vamos testar Vai ser titular nesse começo É... O Canu Jovem promessa, 24 anos Eu só vendo o Canu pra Europa Tá? Moleque de potencial Gosto muito do futebol do Canu 24 anos É um valor de mercado De 3 milhões de reais Não é alto Né? Tá ganhando um salário alto ali 3 milhões e meio por temporada Mas ele é titular E enfim Vai ficar Joel Carlin 32 anos Eu não sei se ele é ídolo Eu não lembro se ele é ídolo do Botafogo Não sei se comentam Mas um jogador de 32 anos Ganhando um salário Ele tá valendo quase 3 milhões de reais E ele ganha um salário até um pouquinho É, não é tão alto 2 milhões e 800 Vai, vamos arredondar por ano Ele tá ganhando 230 mil reais por mês No Botafogo Não sei se compensa manter ele no elenco Tá? Comenta E por enquanto ele vai ficar pela experiência dele E ele ajudou o Botafogo na Série B Se eu não estiver enganado Felipe Sampaio acabou de chegar Não precisa falar muito Cara, 27 anos 71 de over Eu também acho uma contratação Não sei se vai ser boa Vamos testar E vamos ficar sabendo se ele vai Por enquanto eu não tenho o que falar sobre ele Então esses 4 vão ficar E aí temos o Klaus Né? Que é um zagueiro de 26 anos Com 70 de over Eu não sei se ele é bom ou não na vida real Mas aqui os números são horríveis Tá? E ele ganha um salário De 1 milhão Quer ver? 1 milhão 1 milhão e 700 mil por ano Isso aqui, mano Esse cara tá ganhando 140 mil reais Por mês no Botafogo Com 26 anos Com 70 de over Não vai evoluir Tá? Então, mano Eu já vou colocar ele à venda Rapaziada, me desculpa Se vocês não quiserem Isso aqui não é definitivo Se alguém falar Não, não, não O Klaus é bom Deixa ele Aí eu tiro ele da lista Tá bom? Vocês vão me dizendo aí Que como eu falei Eu não conheço todo mundo Mas eu tô me baseando No que custa O que vale aqui Enfim Coloquei da lista de transferências O Klaus pra mim É... Não tem Tamanho ainda Pra jogar no Botafogo Agora vocês comentam Se vocês acham Isso sim Lucas Mezenga Quem que é Lucas Mezenga? 20 anos Aí é jovem Aí compensa manter o elenco, né? É... E tem um potencial bom Pode chegar a 75 de over Então ele vai ficar Então fica Lucas Mezenga Felipe Sampaio Joel Ocardo Canu e Vitor Cristo Felipe e o Klaus A gente vai tentar negociar Beleza? Ahn... Acho que é isso Lateral esquerdo Ó, mano O elenco é muito grande, rapaziada Tem muitos jogadores pra posição Cada posição tem que ter Dois jogadores Na minha opinião No máximo três, tá ligado? Dois eu acho Já tá de bom tamanho Ainda mais que a gente vai jogar só Copa do Brasil e Brasileiro Lateral esquerdo tem o Carlinhos Que é o titular, né? Da posição Porém, é uma posição muito carente Muita gente pede pra gente contratar É... Ele tem aqui Um valor de mercado Dois milhões Quantos anos tem o Carlinhos? Ele já não é mais novo Trinta e quatro anos Rapaziada Vocês me desculpam Mas eu não sei Se ele é ídolo também ou não Com todo o respeito Trinta e quatro anos Tá ganhando salário de quanto aqui? Dois milhões e oitocentos mil reais Por temporada Dois e oitocentos Dividido por doze meses Ele tá ganhando Duzentos e trinta mil reais aqui Também com trinta e quatro anos Tem uns jogadores Mais velhos aqui no Botafogo Tão ganhando muita grana Eu não sei Por enquanto eu vou manter ele aqui Pela experiência Mas eu não sei não Tô achando que não vai compensar Manter ele no elenco não Por enquanto nesse início Vamos precisar dele Né? Jonathan Silva Cara Esse é um dos caras mais criticados Do Botafogo Não é o camisa seis? Que jogou contra o Corinthians A rapaziada em cima Xingando ele Eu acho que é ele mano Só que ele é novo Rapaziada Ele tem quantos anos? Vinte e dois anos Com setenta de over É uma promessa Né? É uma promessa E cara Eu vou manter ele no elenco Por enquanto Até eu buscar uma peça ali Mas no momento Eu prefiro manter ele Do que o Carlinhos Rapaziada Pela O potencial dele Ele pode evoluir Pode vir a ser um bom jogador Ligado? Então dois laterais esquerdos Os dois vão ficar Por enquanto Carlinhos e Jonathan Silva Agora esse Ramalai Nem Eu não sei quem é esse maluco Esse maluco não acabou de chegar? Acabou de chegar Na Finlândia Então eu não vou vender Porque ele acabou de chegar Eu vi que o Botafogo Conta toda essa semana Né? E cara Sessenta e oito de over Não faço ideia de quem que é Vamos testar Temos o Hugo Esse aqui na minha opinião Dezenove anos Sessenta e três de over Não vai evoluir muito Mano Sessenta e três de over É muito baixo Rapaziada Então não dá Tá? É... Eu já vou colocar ele à venda Ele vale quase dois milhões de reais Tá ganhando Duzentos e vinte e cinco mil Por ano Não é muito O salário dele é bem baixinho Provavelmente deve ser o menor do elenco Mas eu vou colocar ele à venda Porque não me interessa Um jogador de sessenta e três de over Tá? Eu não posso Me apegar Aqueles jogadores Né? Eu tenho que Mano Fazer grana E trazer gente boa Pra jogar no Botafogo Então o Hugo Por enquanto tá fora Tá? Lateral direito Temos três também E aí é o seguinte O Botafogo acabou de contratar o Saravia Pra mim eu acho muito bom jogador Da poucas partidas que eu vi dele Ele jogou no Inter Gosto dele Acho um bom lateral direito E também tem o Rafael Rafael é botafoguense sumido A galera gosta dele Porém até agora eu não acho Que ele mostra grande futebol Tá? Mas ele vai manter a lateral direito Acho que a gente tá bem Por enquanto O Rafael tá com trinta anos Ok Ganha um salário alto Né? Talvez seja o salário mais alto do time O Rafael tá ganhando Cinco milhões E trezentos por ano Ele tá custando Quatrocentos e quarenta mil Não é o mais alto não Provavelmente Não sei se vai ser o mais alto Mas ok É um salário alto Ele vai ficar Saravia acabou de chegar Vai ficar Daniel Borges Esse eu confesso que eu não conheço Vinte e sete anos Com setenta de over Vocês me desculpam Mas Ele vale treze milha Ele vale uma grana hein mano É valorizado no mercado Vou colocar a venda rapaziada Me desculpem Mas eu vou colocar ali A lista de transferência Beleza? Caramba Saí sem querer É... Lateral direita resolvido Lateral esquerdo resolvido Nossa senhora O meio de campo tem muita gente Tá inchado demais Esse meio de campo Inchado demais Vamos lá Volante O... Patrick de Paula é o titular Acabou de chegar Mas chegou com Peso de ouro né Vale setenta milha De reais Um salário alto Enfim Não tem o que eu falar Sobre o Patrick de Paula Acabou de chegar Vamos ver Se não for bem também A gente Né? Masha Mas eu acho que ele vai dar bom Eu quero recuperar o futebol Do Patrick de Paula Mano Breno É... Setenta e dois de over É o segundo melhor volante do time Vinte anos apenas Top Não tenho o que falar Vai ficar no time Tem potencial Romildo Romildo 20 anos também Com vinte e cinco anos Eu não acho que ele vai evoluir Muito mais Rapaziada Dependendo Quanto que ele vale Ele vale três milhões E ganha um salário Um pouquinho alto Acho que compensa vender Tá? É... Acho que compensa vender O Barreto sim E... Enfim Vou colocar ele na lista De transferências E aí vocês me falam Se vocês querem ou não Tá bom? É... Wendel Leça Esse eu confesso Que eu não conheço Deve ser da base Os oito anos Mas é o mesmo caso Os oito anos Sessenta e um de over É muito baixo Muito baixo Já vou colocar a venda Porque realmente Tá demorando muito Pra evoluir Não dá, né? Então volante vai ficar O Breno e o Patrick de Paula Pelo menos por enquanto Tá? Meia de ligação Temos três Tietê Gosto do Tietê Acho um bom jogador Porém ele precisa Se firmar em algum lugar Porque ele passa no lugar Passa no outro E não se firma em lugar nenhum Né? Então tá na hora do Tietê Mostrar futebol Tá? Eu dou até o meio do ano Pra ele Se ele não entrosar Se ele não for bem A gente vai vender o Tietê No meio do ano Porque ele vale muita grana Então é seis meses Tietê Seis meses Pra você se adaptar aqui Luiz Oyama Esse cara eu acho craque O que esse jogo O que esse... Mano Na moral O que eu vi esse volante A todas as partidas Que eu vi desse cara Ele nunca me decepcionou Ele joga bem demais Ele tem uma visão de jogo Ele é rapidinho O espaço dele é perfil Mano Na moral Eu gosto muito Pra mim é um dos jogadores Que eu mais gosto do elenco É o Oyama É o volante ali Que foi contratado Então eu pra mim Acho ele genial Aqui o over dele Tá baixo 71 de over Com 24 anos Mas eu confio Na evolução dele As características dele É muito boas Raça Mano Esse cara é monstro Então vai ficar Tietê e Luiz Oyama E o Kaique Kaique tem quantos anos? 21 anos 65 de over Mesma coisa Eu acho que tá com Over muito baixo Pra idade Então Já vou colocar Na lista de transferência Porque realmente Não faz muito sentido Né rapaziada Manter um cara Com 65 de over Se a gente quer Jogar Libertadores Meia atacante Temos 1 2 3 4 4 atacantes Meia atacante Na verdade Meias Criação Cérebro Temos o Juninho Primeiro vamos falar Dos titulares O Xai O Xai O Xai é o titular Eu sei que vocês Corre o Chile Também gosto Dos jogos que eu vi dele Gostei Mas eu não sei se ele vai Ele tá com 30 anos Já não sei se ele vai dar conta De jogar uma série A inteira Pelo Botafogo Tentando levar na Libertadores Então rapaziada O Xai Vai ficar Tá Não vou mexer no Xai Não sou louco de mexer no Xai Lucas Fernandes Esse aqui chegou agora Não foi? Se eu não me engano Ele chegou agora 23 anos Ó Da hora Com 23 anos O cara com 73 de over E potencial de evolução Tá vendo? Não vai ser crack Pode ser que não seja crack Mas é um bom jogador Então ele fica Lucas Fernandes fica E o Xai também fica Rai Cara Eu vi um jogo desse moleque Uma vez Esse moleque é bom Esse moleque é bom Tá com 69 de over Apenas 19 anos Esse moleque é bom Vai por mim Ele é canhoto Não é? Se eu não estiver enganado Deixa eu ver Cadê? Ele é canhoto É ele mesmo É ele mesmo que eu vi jogar Esse moleque é bom Olho nele Eu não sei se vocês curtem ou não Mas olho nele Esse moleque é bom Vou deixar ele aqui no elenco Três meia atacantes Juninho Esse eu confesso que eu não conheço Quantos anos? 20 anos Também é novo Então o que eu vou fazer? Vou manter os quatro aqui Os quatro meia aqui Depois eu testo Porque eu não tenho muito Eu poderia até emprestar o Juninho Tá ligado? Que é um ano mais velho do que o Raí E pode evoluir Acho que é isso que eu vou fazer Vou colocar o Juninho na lista de empréstimo Mas vocês comentam se o Juninho é melhor que o Raí ou não Tá? Pra mim o Raí Eu só vi o Raí jogar E eu gostei Ai Aqui é uma posição que é complicada Aqui o Botafogo Na minha opinião O Botafogo contrata mal Tá? Vamos lá Ponto esquerda E pra mim tem que ser um cara craque Ponto esquerda não dá pra ser mais ou menos Um ponto esquerda tem que ser bom Ou ele é bom ou ele é ruim Não tem meio termo Temos ali Diego Gonçalves Que é o titular da posição 71 de over 26 anos Ele é o cara de segurança ali Que sabe fazer o arroz com feijão básico Mas assim Eu preciso de um cara de mais nome Tá? Vou ser bem sério pra vocês Mas ele fica no elenco Bom? É... Enio 19 anos 68 de over Eu acho que tá fraco Com essa idade era pra estar um pouquinho melhor Tá? Pra ser um ponto esquerda de top Então Quanto que ele vale? Ele vale muita grana o Enio Caramba Ele é tão promessa assim rapaziada Pra valer toda essa grana Comentem Mas eu vou colocar ele Na lista de empréstimos É... Ou venda Eu consigo fazer uma grana emprestando ele Porque se eu vender Eu não sei, né? Vai que ele estoura Depois ele volta É... Valendo mais grana Então eu vou colocar ele na lista de empréstimos Tá bom? Vou tentar emprestar o Enio Riquelme Quantos anos? 20 anos também Mas 66 de over Esse tá bem fraquinho Esse tá bem fraquinho Eu vou colocar o Riquelme na lista de venda Tá? É... Na lista de venda Já o Enio eu vou tentar emprestar Porque ele vale muita grana esse moleque Vale uma grana pesada Olho no Enio Né? Pro futuro Não pra agora Tá bom? Ponta direita Temos três Pra mim o titular é o Piazon Eu gosto muito do Piazon Acho um bom jogador Mas não acho craque Como todo mundo achou que ele ia ser Lá no começo Quando ele saiu da base de São Paulo Direto pro Chelsea Mas ele é um bom jogador Ele sabe jogar bola Tá ligado? Então Vamos tentar recuperar o Piazon Que tá vindo jogar pela primeira vez No futebol brasileiro Ele não chegou a jogar Como profissional no futebol brasileiro Né? Então acho que tem potencial 73 de over Ele ainda tem 26 anos Então ainda é novo A gente ouve falar do Piazon Há muitos anos Mas ele é muito bom E só não teve Né? Teve azar Eu diria Teve algumas lesões no Chelsea E tal Enfim Acabou de chegar Fica, né? Vitor Sá Titular da posição Né? 26 anos Ok Canhoto Cara É aquele motorzinho Pelo lado direito, né? É... Gostei Ele joga bem, mano Se eu não me engano Eu vi ele jogar Ele jogou contra o Corinthians Não jogou? Eu lembro de um dívida Que ele deu no João Pedro, mano Se eu não me engano foi ele, tá? Eu posso ter enganado Enfim, comentem aí Vitor Sá 75 de over É... Com 26 anos Vai ficar no elenco Esse aqui fica Ele e o Piazon Tá bom? Gustavo Sauer acabou de chegar Eu acho que o Botafogo Não contratou bem o Gustavo Sauer Porque, mano Não conheço 27 anos Não é jovem promessa Era pra estar no auge Não tá Então confesso que eu não conheço Mas vamos pra cima Espírito guerreiro Ráceos Caramba Então vamos Vamos deixar ele por enquanto Que eu não conheço Tá bom? Vamos testar Acabou de chegar Segundo atacante Só tem o Daniel Cruz Esse cara vale uma verba 29 milhões de reais É muita grana Né? É... Com apenas 20 anos Então é uma promessa E só tem ele de segundo atacante Ele fica no time Tá bom? Aqui Uma das posições Mais carente Que a torcida mais comentou No Instagram Pra mim contratar Nandão O Botafogo precisa de um camisa 9 Pra ontem Urgente Tá? E o Botafogo tá aqui Com Vinícius Lopes O titular é o Erisson Né, rapaziada? Que vale uma verba O Erisson tá valendo 40 milhas de real Quantos anos tem o Erisson? 22 É jovem Ah, entendi por que ele vale tudo isso Entendi Eu não era muito fã dele não Mas agora que eu vi a idade Eu vi que o moleque pode ser um novo Navarro, né? É... Navarro eu acho ele muito bom também Então 22 anos Canhoto Vai ficar Vinícius Lopes Mesma idade 22 anos É... Dizem que é bom também Não sei Esse eu confesso que eu não conheço muito Mas tá bom É... O que que eu vou fazer? Por enquanto eu vou ficar com esses dois Erisson e Vinícius Lopes Matheus Nascimento Eu sei que esse moleque é dado como uma promessinha do Botafogo Não é? Eu sei que tem torcedor que gosta Ele tem só 16 anos Talvez seja interessante emprestar o Matheus Nascimento com 16 anos Tá? Eu já vou colocar ele na lista de empréstimos Pro futuro Ele pode ser muito... Ô caramba Pode ser muito bom Tem apenas 16 anos Com 69 de over É top É top Novo Daqui 10 anos ele vai dar com 26 Ele pode estar com 80 de over Tá ligado? Então mano Matheus Nascimento é jovem Mas eu vou colocar ele na lista de empréstimos ali Porque eu vou buscar um nome mais de peso Pra essa camisa nova do Botafogo Então Vou colocar ele na lista de empréstimos E aí vocês comentam se eu devo emprestar ele ou não Sebastião Jofre Acabou de chegar Foi contratado esses dias também Vale uma verba 69 de over Mano Boliviano Não conheço 22 anos Vamos deixar Vai ficar no elenco Os 3 centroavantes Vinícius, Erisson e Sebastião Jofre E se eu contratar um nome mais pá Aí um desses 3 vão ter que dar espaço Eu só quero 3 centroavantes 4 é muito Tá bom? E o Matheus Nascimento como tem 16 anos Vai rodar Tá na hora de pegar a experiência aí E vai ser emprestado E voltar pra ser titular no futuro do Botafogo Tá bom? Rapaziada Fiz a análise do elenco Eu quero que vocês comentem aí O que vocês acharam dessa análise aí É... Mano Tá aí os nomes aí Lista de transferência Lista de negociação Primeiro é isso Tá? Primeiro é a limpa E depois a gente vai atrás Das negociações Eu quero que vocês comentem nesse episódio Nomes Pra gente começar a buscar Nomes de grandes reforços Tá bom? É... Por enquanto é isso Eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Ah não, só fez isso É mano Eu falei pra vocês que o processo é lento e demorado O Botafogo é assim Passo a passo A gente vai montando o nosso elenco dos sonhos E vamos fazer o bagulho Mano, essa série eu quero fazer a melhor que eu já fiz de todos os tempos Então cada detalhe é importante Cada bagulho desse aqui A gente tem que prestar muita atenção antes de fazer Tá bom? Então comentem É isso Tamo junto E até o próximo episódio Fechou? Vamos que vamos Eu quero fazer minha estreia logo Pra testar alguns jogadores que estão aqui Então eu fiz análise Alguns vão sair Alguns vão ser emprestados Outros vão ser vendidos E é isso Precisa de grana Vamos contratar Fechou rapaziada Tamo junto E até o próximo episódio Se bater 1500 likes Eu solto mais um ainda Hoje Pra vocês Tamo junto